Galerinha, a gente vai precisar da linha branca, preta e roxa pra fazer o olhinho do Paul, o polvinho da turma dos bolos fofos E uma agulha 1,75 milímetros Vou mostrar pra vocês, eu seguro aqui, ó, nozinho Feito o nozinho, eu vou fazer seis correntinhas, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu vou pegar a quinta, olha só, essa aqui é a minha sexta, aí eu vou pegar a quinta E vou descer fazendo pontos baixos, aqui, olha Um, dois, quatro Finalizar aqui com cinco Feito isso, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto Um e dois Aí eu vou pegar o próximo ponto aqui E vou fazer um ponto baixo Dois Três Quatro E aqui na pontinha Faço o quinto Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, ó Uma correntinha Viro o nosso trabalho E pego no ponto aqui No primeiro ponto Então eu faço um Dois Três Quatro Cinco No seis aqui Eu vou fazer um aumento Depois eu vou fazer Vou fazer um ponto E aqui Um aumento também Tá E aí eu desço com os pontos baixos Um Dois Quatro Feito isso, eu vou pegar a linha branca Tá vendo esse ponto aqui Eu vou, olha Tirar só A linha que a gente ia puxar Que é a preta Pra gente puxar A linha branca E aí eu faço Uma correntinha Eu corto Uma correntinha Do meu trabalho E vou fazer pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Agora eu vou fazer Um aumento E aqui em cima Eu vou fazer um ponto baixo Depois do ponto baixo Eu vou fazer Um aumento novamente E vou descer com pontos baixos Depois que a gente fez isso Eu vou fazer Mais uma correntinha E agora Pessoal A gente vai fazer Só Pontos baixos Só pontos baixos Em tudo Prontinho Terminando A nossa volta De pontos baixos Eu vou fazer Aqui Um ponto baixo Aqui Mais um ponto baixo Três Finalizo aqui Com quatro Depois que eu fiz isso Aqui nesse ponto Eu vou fazer um ponto Baixíssimo Para a gente poder Arrematar depois E vou puxar aqui Agora a gente vai usar A linha roxa Agora aqui Nesse último ponto Aqui eu vou puxar A linha roxa E vou Puxar novamente Passar por dentro Isso aqui É ponto baixíssimo Olha só Então eu vou fazer Uma volta de ponto E galerinha Olha só Como é que ficou E agora galerinha Olha só Eu Tenho uma agulha Com uma linha branca E vou passar Entre a linha roxa E a linha preta Para dar um toque Final aqui no olhinho Olha só Prontinho Olha só Como é que ficou Precisa de que? De dois olhinhos Então bora agora Para o próximo passo De dois olhinhos Tchau.